Fala galera do YouTube beleza aqui é o Scorpion trazendo para vocês o décimo sétimo episódio da série Tomb Raider 2013 nós estamos aqui na ponte né para chegar até a fortaleza o negócio está frenético só que o Hot está dando uma força para nós aqui com sua Sniper ele está indicando o caminho nossa já era em esse já era beleza ok nossa na face mano aí boa vamos lá o negócio já começou frenético em ai caralho aí nossa não caralho puta que pariu segura aí beleza é agora o bicho pegou mano então vou sair daqui mano bora lá ia mano caralho mano que louco não puta quase morrer aqui agora bora 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 aí beleza vai 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 aí boa nossa o episódio já começou frenético aí galera aí sim hein agora deu uma acalmadinha né bom galera vou aproveitar que deu uma acalmada uma acalmada no no jogo é eu havia pedido para vocês é escolherem né os entre os seis jogos qual que seria o substituto né substituto não depois que acabar a Tomb Raider seria ele que nós faremos a gameplay a série e muitos de vocês escolheram o Rise Rise song of Rome então acabando o Tomb Raider vai ser o Rise song of Rome beleza agradeço a todos que participaram dessa votação a Innes mas ainda continua se vocês quiserem optar por outro vocês podem ficar à vontade a gente muda só assistir o programação 2015 e ver quais são os seis jogos que estão nessa programação nesses essa programação de de 2015 ok então vamos continuando aqui acho que já estamos quase chegando lá parece uma reza é isso um ritual né também pode ser devagar aqui é o matias mano lá da puta e vamos lá a andar de pra então a briga que agora tá cheio mano Putz mano, prenderam a samba mano. Mano, o cara é sádico mano. Vai vendo. A balada vai meter as cara mesmo. Vamos nessa. Ai caralho. Opa. Vou lembrar da sua cara depois viu. De novo presa mano. Putz que pariu. Ih mano. Agora fodeu tudo mano. Com certeza. Não vai queimar ela velho. Não caralho. Opa o vento ajudou em. Só foi um vento só filho. Para. Ae. Beleza. A loja sobreviveu filho. Vamos lá. Croft. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Devagar. Acho que o caminho é esse daqui mesmo. Cabela geotérmica. Bom galera. Vou fazer o seguinte. Eu sei que daqui para frente vai ter muita ação. Então se eu deixar para esse vídeo vai ficar muito extenso. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar. A ação para o próximo capítulo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E não esqueça de dar o seu like. Compartilhar. Que ajuda muito o canal. Esse compartilhamento que vocês fazem. Dos vídeos nossos. E. Comentem. Comentem o que vocês acharam desse capítulo ai. Ok. E. Se você que é novo. Primeira vez que está assistindo um vídeo do Scorpion Games PC. Seja bem vindo. Se inscreva. E entre para essa família. Ok. Então até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.